O que é esse? Rapidinho vou falar para você já A presença de Deus Na obra do Senhor E o Senhor nessa noite Ele quer trazer um despertamento Sobre a tua e a minha vida Ele quer nos colocar Dentro dos seus atos Ele não quer te ver lá de fora Ele não quer ver você pedindo emprestado Mas você vai ter para emprestar Você vai ter para abençoar Você vai ter para contribuir Você vai ter para dar o melhor para Jesus Aleluia Glória a Deus Eu quero que aí onde você está Você coloque a mão no seu coração Eu quero fazer uma oração por você E nós aí iremos estar encerrando Aleluia Glória a Deus Essa palavra foi a palavra que o Senhor ministrou No meu coração nessa noite E eu creio, eu creio Que aqui nessa noite Há vidas Aqui nessa noite Há homens e mulheres Aleluia Que precisam De um renovo Que precisam se levantar Que precisam se colocar Sobre os seus pés Mas também Tem muitos Que precisam que você só estenda a mão Como fez aqueles apóstolos Que você só dá um empurrãozinho Para que ele venha Ser tão abençoado Como você tem sido abençoada Na tua vida Aleluia Soberano Deus e eterno Pai Deus eu creio Estendo as minhas mãos Nessa noite Senhor em direção A tua igreja Pai Senhor da glória Nessa noite Meu Deus A tua palavra foi ministrada A tua palavra foi pregada Foi revelada Nesta noite Aos nossos corações Senhor Assim como Pedro e João Cheios da tua presença Cheios da tua graça Meu Deus Cheios de virtudes Pai Que o Senhor Que o Senhor Venha nos encher Também Que o Senhor Venha meu Pai Querido Pai amado Nos dá Essa autoridade Essa convicção Pai Essa certeza Dentro de nós Que é o Senhor Quem opera Que é o Senhor Quem cura Que é o Senhor Quem faz milagre Que é o Senhor Quem levanta Que é o Senhor Que restaura Deus maravilhoso E aqui nessa noite A vida é o Senhor Só quem conhece A sua história Meu Deus É o teu Espírito Santo Pai querido Pai amado Levanta ele Levanta ela Desperta Jesus Desperta Senhor Esta mulher Desperta este homem Desperta este jovem Senhor Desperta Senhor Que nós possamos Meu Deus Voltar ao primeiro amor Que nós possamos Senhor Está com o nosso coração Pai Ah Senhor Voltado Para aqueles Que estão também Precisando de socorro Pai E aqueles Senhor Que estão Como aquele coxo Na porta do templo Sem ter Meu Deus Força Para entrar Para pular Na tua presença Para glorificar O teu nome Jesus Senhor Muda a história Desse homem Muda a história Dessa mulher Muda a história Desse jovem Muda a nossa história Senhor Nos coloca de pé Nos coloca de pé Meu Deus Meu Deus Para te adorar Com a nossa vida Purificada Com a nossa vida De ano Do teu altar Senhor Eu profetizo Sobre a vida Desses homens Eu profetizo Sobre a vida Dessas mulheres Que aqui estão Criança A jovem A jovem adolescente A jovem adolescente Pai Uma vitória O milagre Da tua parte Quem sabe Senhor Ele está prestando Um milagre Na sua casa Na sua saúde É com o filho Pai É com a família Límpia Com providência Senhor E muda o quadro Nessa história Meu Deus Eu profetizo E determina a vitória Em nome de Jesus Na vida da tua igreja Pai Em nome de Jesus